Fala pessoal aqui do canal do YouTube, olha essa opção de REC pra você aí que tá procurando REC, certo? E olha só o que eu tô trazendo pra vocês aqui hoje, eu tô trazendo pra vocês esse REC Sevilha que é uma ótima opção pra você tá arrumando aí a sua sala, né, com um móvel charmoso e elegante Eu vou tá mostrando pra vocês um pouquinho mais no detalhe, a gente já pode, já de cara observar aqui na parte superior esses detalhes ripados aqui, certo? E lembrando que ele possui duas portinhas aqui, ó, com esse espaço interno bem interessante, né Lembrando que seus puxadores são de metais, né, um metal bem bacana, né, certo? Com essa cor interessante, a sua base, né, por si só é em madeira, certo? Seus pés aqui são em madeira, né, bem bacana, bem resistente, esse aqui é o REC Sevilha Lembrando que nós possuímos outras cores também desse REC Se ficou alguma dúvida em relação ao REC Sevilha, eu peço pra que vocês entrem em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp Tamo junto e até o próximo vídeo